Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina e a apresentação é minha, Medina Jazzat. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo YouTube, né? Você que assiste o nosso programa através da rede YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao primeiro caso no programa de hoje. Darlan, puxa a TAC na tela no vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem, verdade. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti